A gente veio viajar e veio ficar mais um paraíso Quer ver? Assiste aí Nós viemos passear aqui em Yubatuba Estamos hospedados no Refúgio do Corsário Vou virar a câmera e mostrar um pouquinho para vocês De como é esse paraíso aqui A gente tem acesso particular para a praia de Fortaleza Gente, coisa mais linda Aqui são os apartamentos Esse daqui é o nosso Depois a gente mostra por dentro Ali na frente tem a recepção Aqui tem o estacionamento Aqui a gente passa pelo restaurante Temos uma lojinha Aqui é o restaurante Onde é servido o café da manhã Ali tem um bar Ali tem um outro restaurante Onde você pode almoçar, jantar Até nove e meia da noite Tem comida sendo servida A praia já está ali na frente Meus queridos estão ali na piscina Dá uma olhada nessa piscina Eu estava nela Não está gelada, mas também não está quentinha Está bem gostosa Vai Sara, dá um mergulho Dá oi vovó Dá oi vovô Dá oi aí gente Está boa a piscina? Está ótimo Ela dá a volta toda lá Deixa eu dar os apetrechos do meu filho Obrigada Não é o seu, é o dele Mas eu queria também Ah, você não pediu Ela dá um oi Aê Mar lindo Tem esteira aqui Agora já está ficando tarde A gente já curtiu o dia, claro Mas o hotel fornece cadeiras e guarda-sol Para os seus hóspedes E também serve aqui na piscina Na grande piscina mar E aqui é meio que uma praia fechada Então além dos hotéis Para você chegar aqui É só fazendo umas pequenas trilhas O pessoal vem descendo bastante por ali Agora mesmo tem gente descendo Então você estaciona acho que lá na estrada lá em cima E aí consegue vir para cá Passar um dia nessa praia meio isolada do mundo É bem gostoso O hotel atende turista Mas não pode estar com cooler Se você não estiver com cooler Você pode vir para cá E pedir bebida Usar o chuveiro daqui Que não tem problema Uma delícia Agora a gente vai curtir mais um pouquinho Depois a gente vai para a janta Vai dar um mergulho Tá bom Música Música Ah não para Música Música Mas agora é pra mim Ai eu Música 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 Gente, olha o esquilinho No Brasil também tem esquilo Olha o caminho iluminado A turma já brigando por causa do bilhar Que vai acontecer daqui a pouco Agora vamos jantar Vamos ver o que tem de bom Estamos aqui escolhendo a nossa janta O barulhinho do mar ao fundo Olha que beleza Fala oi Sara E o carro está de boa no celular Calma só de boa Aqui é a praia Dá uma olhada nessas luzinhas Essa praia tem muitas pessoas que se hospedam aqui Para fazer escalada Aí agora o pessoal vem descendo Olha que legal Ali tem mais um pessoal nesse pontinho preto Piscando aí É um pessoal bem longe E aqui as luzes dos barcos Que estão na água E aqui é a gente Esperando a comida triste Com fome Aí o pessoal chegando aqui O pessoal deve estar no outro hotel Que eles estão indo embora Já chegou a comidinha Olha aí Tamanho da porção Já comemos mais da metade Conhecendo a praia à noite Vamos ver a água À noite Eles verificando se a areia está molhada A água já veio até aqui gente? Tá De manhã De manhã Eu acho que está chegando Olha lá Será que vai dar para filmar a água? Vem aqui Olha a água gente Aqui a área de convivência Temos mamãe tirando fotos Temos mesinhas, sofazinhos A piscina já fica logo ali Eu adorei esses lustres Dá uma olhada O balcão É um barco Você pode pedir para almoçar aqui E jantar aqui Ou onde a gente comeu Creio que o café da manhã Seja aqui Bem decorado Aqui temos outra parte Com livros Mais sofazinhos Olha é janela de submarino Que legal E aqui temos duas mesas de bilhar Então tem a mesa de bilhar E aqui tem a área kids Tem sofazinho Tem TV Tem brinquedinho Livrinhos para as crianças Normalmente mais pequenininhas Aqui estava cheio de bebês E aí a gente sai aqui fora de novo A gente vê o caminho para o bar E para o restaurante Uma delícia Estamos aproveitando muito Agora vamos brincar E depois vamos dormir Tchau 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 Tchau